Um aplicativo para celular lançado hoje pelo Ministério da Justiça vai informar ao cidadão se um carro é roubado ou clonado. Chamado de cheque-placa, o sistema pode ser baixado gratuitamente e funciona ao digitar a placa do carro. A verificação dos veículos também pode ser feita pelo portal do Sinesp, o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança Pública. No site também é possível acompanhar as estatísticas de segurança pública no país. Música